O grande vitória que temos colocado no grupo, acho que soltaram a dar uma liberada na temporada e veio no melhor cenário possível, né? Então, acho que toda a equipe cresceu durante o decorrer da temporada e justo chegou num ponto crítico contra uma grande equipe fora de casa e a gente estava bem preparado, bem treinado e no final das contas deu tudo certo. E você fez hoje um grandíssimo jogo durante a transmissão, nossa equipe elogiou bastante, inclusive amanhã o Tite vai dar na nossa dúvida e falou, até hoje é para falar com o Tite, se sentiu bom pelo próprio lado, se sentiu em casa? Sim, conheço bem esse campo, né? Mas enfim, como eu falei, a equipe estava bem treinada, se enche do que deveria fazer, então no final das contas deu tudo certo. O Cristiano Ronaldo fez dois gols, esse duelo com o Messi, que a gente sempre falava quando joga outro e tal, você achou ele especialmente motivado para o jogo de hoje? Sim, porque acho que ele ia ter sentido bastante ficar com fora do jogo de tudo, né? Então, o Cristiano, cara, é incrível a concentração que ele tem durante a partida, essa vontade que ele tem de fazer gol, ajuda a equipe, né? Então, hoje não foi diferente, os grandes jogadores crescem em grandes jogos e hoje a estrela dele brilhou, mais uma vez. Então, é parabéns para ele, agradecer ele pelos dois gols, nos ajudou muito e agora é descansar um pouco. A gente tinha tido uma declaração do Pio, do São Paulo, você alguma assim, nós falamos, ele vem de um futebol que é diferente daqui da Itália, é preciso se adaptar, então ele é um cara que jogou na sua posição, né? Como é que ele tem te ajudado na sua posição? Então, pelo fato de ele ter jogado na minha posição, ele conversa bastante comigo, me dá bons conselhos e eu tenho a sorte de ter ele como treinador e ter conselhos do Pio, um cara que, como você disse, jogou na mesma posição que eu, me dando conselho, é para poucos, né? Então, eu abaixo a cabeça, escuto e tento fazer o meu melhor dentro de campo. Arturo, a última coisa para fechar com você, não sei se você viu o que aconteceu em Paris. Quando começou o jogo, o palestrinho de campo foi em Istambul, o quarto árbitro chamou de negro, realmente o banco de universidade foi em Istambul, e os dois times saíram de campo, e sempre que o garam a jogar. Claro que eu não vou pedir para você opinar sobre isso, uma coisa que você nem sabe, o que aconteceu, mas essa atitude de deixar o campo e tal, você acha legal os jogadores terem quando acontecer esse jogo? Olha, eu, sendo bem sincero e mostrando minha posição nesse fato, se realmente ele foi ofendido por um ato racista, medidas têm que ser tomadas, porque já não tem cabimento mais de atos racistas, nem no futebol, nem na sociedade, nem na escola, nem em lugar nenhum. Então, eles se uniram, se uniram e tomaram essa medida. Quem sou eu para falar se é certo ou errado isso, mas que medidas têm que ser tomadas, porque não tem cabimento mais racista no GES.